E aí galera, tudo bem? No vídeo dessa semana eu vou mostrar pra vocês como é que se planta giló passo a passo. O meu nome é Mário Matias e este aqui é o canal Minuto Horta. Antes de sair plantando giló aí na sua casa, você vai precisar saber algumas informações a respeito dessa planta pra que você possa ter sucesso no seu cultivo caseiro. Quem acompanha o canal sabe que eu gosto de falar um pouquinho também da história de cada alimento, né? E a história do giló é muito legal. Se você não sabe, é uma planta originária da África Ocidental e chegou aqui no Brasil através dos escravos africanos por volta do século XVII. E hoje ela é cultivada em todo o país. Se você mora nas regiões sul e sudeste, a melhor época para plantar o giló é entre os meses de agosto até março. E se você mora nas regiões norte, nordeste, centro-oeste e Rio de Janeiro, porque aí é muito quente, a melhor época para o cultivo de giló é entre os meses de março até outubro. Essa planta não suporta baixas temperaturas, então não vai plantá-la na época do inverno, porque não vai dar certo. O giló gosta de uma temperatura que varia entre 24 até 30 graus Celsius para o seu bom desenvolvimento. O local que você for cultivar essa planta precisa ser ensolarado com no mínimo 4 horas de sol por dia. O solo precisa ser fértil, rico em matéria orgânica e bem drenado. As irrigações precisam ser diárias, mantendo o solo do giloseiro sempre úmido. Se você não sabe, essa planta gosta de muita água. Então, mantém o solo do giloseiro sempre úmido. Você pode cultivar giló através de mudas, que você encontra facilmente em floras, floriculturas ou gardens. Você também pode cultivar através de sementes, é só comprar esses pacotinhos que vêm com sementes de giló. Ou, se você preferir, você também pode coletar as sementes do próprio fruto que você comprou aí numa feira ou no supermercado. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que se planta giló através das sementes coletadas deste fruto aqui. Primeiramente, eu preciso cortar esse giló ao meio para coletar as sementes dele, tá? Eu vou coletar apenas três sementinhas, porque eu só vou cultivar apenas uma planta para mostrar para vocês. Pronto, tá aqui, essas três sementinhas. Eu vou deixá-las agora secando no sol por 24 horas, para daí sim germiná-las. Após 24 horas, essas sementes já estão prontas para serem germinadas e eu vou germiná-las aqui no canteiro. Se você não tiver espaço em casa e for cultivar em vasos, procure utilizar um vaso com 25 litros e, de preferência, colorido como esse, que é vermelho, por exemplo. Porque vasos pretos esquentam muito e evaporam a água muito rápido. E como o giloseiro gosta de um solo sempre úmido, os vasos coloridos são mais indicados. Mas não se esqueça de plantar apenas um giloseiro por vaso, para ele ser muito produtivo, como vocês estão vendo. Se você for semear no canteiro como eu, não esqueça de fazer o preparo do solo. Perceba como este meu solo está fofo, rico em matéria orgânica e isso facilita e muito bom desenvolvimento das raízes. Então, se você não sabe como é que se faz o preparo do solo, eu vou deixar um link aqui em cima no vídeo e também no final dele, para que você veja como é feito esse processo. Bom, como essas sementes são pequenas, eu não posso enterrar muito. Só posso colocar um pouquinho de terra por cima. Porque se eu enterrar muito, o peso da terra pode sim acabar dificultando a germinação das sementes. E para finalizar, basta regar, mantendo esse solo sempre úmido. Após sete dias, este é o resultado da germinação das sementes de giló. Ó, nasceram as três sementinhas que eu coloquei aqui, né galera? Bom, agora eu preciso fazer o desbaste dessas plantas, porque eu não posso deixá-las assim próximas uma da outra, tá? Porque senão elas vão competir por nutriente, competir por espaço, por água. E não vão ser plantas que vão se desenvolver muito bem. Se você não sabe, o giló é uma planta que cresce muito, precisa de muito espaço para o seu bom desenvolvimento. Então se você for plantar mais gilós na sua casa, eu indico que você dê uma distância de um pé de giló para o próximo, de no mínimo 50 centímetros. E de uma linha para a outra também, tá? De 50 centímetros. Como eu só vou plantar este pezinho aqui, eu não vou dar esse espaçamento entre as plantas. Eu vou fazer agora o desbaste dessas plantas, tá? Você pode fazer tanto agora, quanto você pode esperar um pouquinho mais. Para você ver qual que está melhor, mais bonita, mais desenvolvida, tá? Como já dá para ver que essa aqui está mais desenvolvida que essa e que essa outra, eu vou retirar essas duas plantinhas daqui, tá? E vou deixar apenas aquela do meio que está se desenvolvendo, tá bom? Vou deixar apenas essa aqui. Após 21 dias, esse pezinho de geló já está bem mais desenvolvido, né? E agora eu vou esperar bastante tempo, cerca de 3 meses, até que essa planta se desenvolva bem para eu mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a adubação nela, qual é o manejo dela, para que a gente possa ter uma colheita surpreendente de giló em casa. Após 120 dias, este é o resultado do cultivo de giló aqui em casa. Olha só como está linda essa planta. Galera, ela já está bem desenvolvida, né? Olha o espaço que ela já ocupou aqui no canteiro. Então, se você for plantar mais pés de giló, não esqueça de dar o distanciamento entre as plantas. Olha como ele fica grande, né? Já está produzindo os seus primeiros frutos. Olha só que coisa linda. Os gilózinhos aqui, ó. Olha. É muito produtivo o giló, né? Bom, ele cresceu bastante. Eu precisei colocar aqui uma estaca, tá? Para auxiliar no crescimento dessa planta, para que ela não tombe com as fortes ventanias. Então, eu peguei um barbantinho e amarrei aqui, tá? Para auxiliar mesmo, para que essa planta não tombe. Simples assim. Outra coisa que a gente precisa fazer é o manejo dela, né? A poda dessa planta. A gente precisa retirar os brotos ladrões dela. E eles geralmente ficam aqui. Esse galhozinho, esse galhozinho. A gente não pode deixá-los aqui, porque eles estão consumindo a seiva da planta, a energia da planta. Então, a gente retira esses galhos daqui, tá? Só pega uma tesoura esterilizada, limpinha, passa um álcool nela e corta esse galho, esse outro galho e qualquer outro brotinho que possa existir daqui para baixo, tá bom? Então, dessa maneira a gente vai conseguir obter frutos maiores e uma produtividade ainda maior no nosso pé de giló. Outra coisa importante que eu preciso falar para vocês é sobre a adubação, tá? A adubação pode ser feita com esterco curtido de galinha, humus de minhoca, esterco curtido bovino, caprino. E essas adubações devem ser feitas pelo menos uma vez ao mês, para que essa planta seja produtiva e tenha um bom desenvolvimento. Na hora de você aplicar o seu adubo, não esqueça de dar uma distância entre o adubo, o esterco e o caule central da planta. Porque se você aplicar esse esterco muito próximo do caule da planta, pode sim acabar matando ela, tá? Quando ela começar a florescer, né, suas primeiras florzinhas, que geralmente caem, e é normal que caia, porque essa planta ainda está pequena, ela não tem estrutura para segurar o peso dos frutos, então ela vai abortar as flores, as primeiras flores vão ser abortadas. E eu começo a utilizar a farinha de osso. Por que a farinha de osso? Porque ela é rica em cálcio e fósforo. E esses dois nutrientes auxiliam na produção de flores e frutos. E dessa maneira, eu aumento a produtividade do meu giló. E para utilizar esse adubo orgânico, basta eu fazer uma cova em volta da planta, para daí sim aplicar a farinha de osso nessa cova. Em seguida, é só cobrir a farinha de osso com a terra e por último, regar. Mas essa planta também pode ser atacada por doenças, como antraquinose, ferrugem, que causam lesões nas folhas, nos frutos. E essa planta vai emitir muito mais brotos, ao invés de flores e frutos, quando ela é atacada por essas doenças. Para combater essas doenças, basta você fazer a aplicação da cauda bordalesa. Se você não sabe como é que se faz o preparo da cauda bordalesa, eu vou deixar um link aqui em cima no vídeo, e também na descrição dele, para que você veja como é feito esse preparo. Então, é muito importante você também utilizar a cauda bordalesa no cultivo orgânico. Mas essa planta também pode ser atacada pelas pragas, como o percevejo rendado, que causa o amarelamento das folhas, a queda delas e prejudica a produção de frutos. Pulgões, mosca branca, lesmas, caracóis, lagartas, que causam furos nas folhas, prejudicando a função fotossintética dela e também a produção dos frutos. O ácaro também pode atacar o nosso cultivo, causando lesões nas cascas do giló, a broca do fruto, que causa furos no giló. E para combatê-las, é necessário aplicar o óleo de nin, tá? De 15 em 15 dias. Mas um óleo de nin que tem uma concentração de 85%. Porque a grande maioria desses óleos que vendem aí, em floras, floriculturas, a concentração é muito baixa, de 15%, e daí não vai funcionar, galera. E você vai achar que o óleo de nin não funciona. Mas esse óleo de nin com 85% de concentração muda a nossa vida na agricultura orgânica, tá bom? Então procure utilizar um óleo de nin com 85% de concentração. As aplicações devem ser feitas nos horários mais frescos do dia, ou pela manhã, ou no final da tarde, para que você não queime as folhas da planta. E você deve evitar aplicar o óleo de nin 15 dias antes da sua colheita. E se você quiser colher o seu giló quando ele estiver alaranjado, porque é essa a coloração dele quando ele está maduro, não esqueça de protegê-los com um saquinho de papel. Porque se você não sabe, os passarinhos adoram, amam giló. E para evitar que os pássaros comam o seu giló quando ele começar a ficar laranja, porque é neste momento que eles vão atacar, coloque esses saquinhos de papel para você não perder a sua produção. O giloeiro produz seus primeiros frutos entre 80 e 100 dias, podendo ser produtivo por até mais 6 meses. Bom, eu espero ter ajudado vocês com este conteúdo sobre o cultivo de giló. Agora eu vou colher os meus gilós que já estão maduros, e vou mostrar o resultado para vocês. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele seu poderoso like, aquele seu poderoso joinha. Não esquece de deixar o seu comentário, que eu tenho o maior prazer em respondê-lo. E na sequência, compartilhe com a galera, para que eles saibam como cultivar giló de forma caseira e orgânica. Se você é um inscrito ou uma inscrita, muitíssimo obrigado, sejam sempre muito bem-vindos por aqui. E se essa é a sua primeira vez assistindo um vídeo aqui do canal, caiu de paraquedas, aproveita e se inscreve aí. E depois clica no sininho e aperta todas, para você receber os avisos de todas as novidades que eu posto por aqui. Agora eu vou deixar dois vídeos de sugestões para vocês, caso vocês queiram continuar assistindo algum outro conteúdo do canal. Como fazer a calda bordalesa e como preparar o solo para o plantio. Valeu galera, tenham uma ótima semana, passem bem e até o próximo vídeo.